Quando a saudade me abraça Veja o mar, o vento e a lua Sou o sol e a perua Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Veja o mar, o vento e a lua Sou o sol e a perua Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Se sou tinta, tu és tela Se sou chuvas, aguarela Se sou sal, és banca areia Se sou mar, és bané cheia Se sou céu, és cloveira Se sou estrelas, tem cantar Se sou noite, és luz, bela Se sou dia, sou lua Veja o mar, o vento e a lua Sou o sol e a perua Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Serás meu e eu serei tua Em todas as ruas do amor E eu serei tua A CIDADE NO BRASIL